Eu sou conhecido aqui como Ricardão, a solução. Trabalho com transporte escolar e, como diz, assumo bem o meu papel de cidadão brasileiro, cidadão belo-horizontino. Então, meu trabalho é de escolar e, além disso, como bom cidadão, ajudo também nos problemas do bairro. O meu papel é o mesmo de qualquer um cidadão, de qualquer morador de uma comunidade, daquela pessoa que gosta do seu bairro, que trabalha e vê os problemas e não acha que é só a prefeitura ou isso é problema deles, não é problema meu. Então, eu vejo isso como uma benfeitoria e um benefício também a mim mesmo. Que, ao mesmo tempo, estou ajudando o meu bairro, estou trabalhando pela melhoria dele e, como eu trabalho com transporte, eu estou vendo a melhoria nas ruas também. Quando dá época de chuva, principalmente, a cidade esburaca. E, certa vez, eu vim atrás de um caminhão de asfalto, a operação tapa-buraco. E me lembro até hoje, 3277-8000. O carequinha não está com a memória boa. 3277-8000. Eu falei assim, eu vou olhar isso, vou ver se isso realmente funciona. Aí, nessa época, eu não tinha gravador ainda não. Aí, eu passei em umas ruas aqui do bairro e tal, eu anotei o nome. Eu me lembro claramente da primeira rua, a rua Atílio Turci. Aqui embaixo, no Caissara. Um buraco lá não sobrava. Anotei e tal, liguei para a prefeitura, 3277-8000. Rapaz, não é que uma semana depois o trem estava arrumado? Eu falei, gente do céu. E eu perdendo tempo, correndo de buraco. Reclamar é bom. Todo mundo reclama. Aí, eu vi que, puxa vida, em vez de reclamar, eu podia ajudar. Aí, eu enumerei mais ou menos, na primeira lista, umas 200 ruas. Só aqui no Caissara, rodando. Aí, eu passei a ver que eles realmente davam prioridade ao serviço. Mais uma vez, eu aqui, Maurício Marquini, no De Tudo, um pouco do trânsito, cobrindo flagrantes, cobrindo irresponsabilidades e até mesmo aquilo que as nossas autoridades precisam fazer. Mas hoje, é diferente. Hoje, eu quero mostrar para você um exemplo de generosidade, um exemplo de simpatia e gentileza. Esse é o Ricardo, mais conhecido como Ricardão, é a solução. Eu vou mostrar para você esse figura abençoadíssimo que tem ajudado as ruas do Caissara a serem ruas muito melhores. Fica comigo, De Tudo, um pouco do trânsito, só começou. Aqui do meu lado, o Ricardo, o Ricardão é a solução, né? E eu estou apresentando aqui para você os instrumentos de trabalho do Ricardo. Está aqui a sua inseparável Vanna, Ricardo, e o seu inseparável gravador que está aqui nas minhas mãos. Esse gravador aqui já veio de guerra, hein? O rapaz, ele já tomou tombo que tadinho. Ele está todo emendado daí, ó. Mas não sai do meu bolso, não. Não sai dinheiro do carro, não. Esse é guerreiro, esse é guerreiro, esse é guerreiro. Vamos mostrar para a população agora como que funciona o seu trabalho. Entrando na van, gravador na mão, Ricardão é a solução. Embora. Vamos embora então, vem comigo no De Tudo, um pouco, entrando na van. Igual aqui, por exemplo, olha só, tem um buraco aqui, ó. Olha aí, vocês viram aqui? Aí o que eu faço? Vamos demonstrar então como é que você faz esse buraquinho. Então você viu o buraco, parou a van no lugar seguro. O que acontece daqui para frente? Desce da van. Precisa não. E a memória? E o carequinho? Aí eu faço aqui, ó. Rua Minerva, Rua Minerva 265, entre Rua Rosinha Sigô e Rua Belmiro Braga, Caissara. Aí eu dou stop aqui e continuo o caminho. E vamos embora. Esse é mais um flagrante que você pegou e que não vai estar nesse buraco semana que vem, se Deus quiser. Aonde eu estou e meu companheirinho está junto, aí, moço, é tranquilo, é tranquilo. Esse aí é BH inteiro. Olha o outro buraco aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A gente tá andando aqui na van do Ricardo e ele tá fazendo como se fosse... Ele tá fazendo como se fosse, não, ele já está fazendo... 5, Caissara. Já notou na frente da casa. Agora eu vou te fazer uma pergunta, Ricardo, seja muito sincero. Apesar do seu trabalho ser um trabalho digno e honesto e, além de tudo isso, ser um trabalho referencial para todo mundo que está te escutando, já te chamaram de louco? Rapaz, essa pergunta é muito... Essa risada aí você até me assustou, rapaz? Cara... Sabe o que é? Porque o pessoal tá habituado a uma vida cotidiana. E eu não gosto dessa vida cotidiana, eu gosto de viver, eu tenho prazer em viver. Eu tenho alegria em viver, eu tenho alegria em gritar, em berrar, agradecer a Deus tudo isso que ele oferece. Então, por causa dessas brincadeiras, dessa confusão, das fantasias, do dia a dia, eles acham que a gente é meio doido. O meu IPTU é muito bem pago. Tenho o maior prazer em pagar meu IPTU, porque eu não sou daqueles só de reclamar, eu ajudo também. Então, eu cobro o meu IPTU. É água, é vazamento de água, ali, tem um vazamento ali, ó, mas vamos ligar pra lá agora. É vazamento de água, é lua, é igual falei, o poste e buraco na rua. E eles atendem, eu garanto, eles atendem, eu afirmo. Às vezes eu vejo muita matéria em jornais, o pessoal reclamando, ah, porque meu bairro tá esburacado, meu bairro... Mas será que ele teve o ato de cidadão, de ligar? Ô, gente, peraí, pô, eu posso ligar? Eu posso ajudar? Por que eu não vou ajudar? De tudo um pouco no trânsito, tem mostrado a história do Ricardo, ou seja, do Ricardão, a solução, assim como ele pede pra nós. Eu tô aqui ao lado do Joaquim, Joaquim que é um amigo pessoal dele, mas também tem acompanhado o que o Ricardo tem feito aqui no bairro Caissara, né, gente? Bastante, faz muita coisa. Quando o pessoal vê algum buraco na rua, nem liga direto pra prefeitura, liga direto pro Ricardão e ele manda tapar o buraco. Eu sei que nós estamos aqui em cima de um dos causos ou das causas, né, que até mesmo o Ricardão já solucionou. Esse aqui foi uma denúncia sua? Isso, isso, esse foi meu. Pediu o Ricardão e ele providenciou rapidinho. Você vê que a população já perdeu até referência às vezes na prefeitura, já vai direto no Ricardão. Ou seja, você que está na sua casa nos assistindo, você não precisa muitas vezes esperar do poder público aquilo que o seu dedo, a sua voz e o seu ouvido pode fazer. Pega o telefone, liga pro tapa-buraco, busca a solução no trânsito. A gentileza contagia. O Ricardão tem que contagiar. Procura o Ricardão. A solução. É o comercial aqui, é o de tudo um pouco no trânsito. O que é o de tudo um pouco no trânsito.